É momento da gente preparar a carne do fim de semana. Você aí do outro lado da telinha já escolheu? Receita que vai preparar no fim de semana? Se tem uma coisa que a gente gosta, é daquela receita já fácil. Pra ficar pronta. E aí você pode comer com arrozinho, comer com farofinha. De repente até tirar esse molhinho, comer com uma torradinha, fazer uma entrada pros amigos. Ou comer também, tipo, uma carne louca, desfia ali e coloca no pão, queijinho por cima. Oh, coisa boa! Hoje é dia de frigorífico Amazonas por aqui. E aí você já sabe, lá tem a carne do seu dia a dia, tem a carne do churrasco. Tem tudo que você precisa pra acompanhar o seu churrasco. Inclusive os itens, isso mesmo. Tem ali, você tem tábua de corte, tem tudo que você precisa. Desde o carvão, até mesmo os itens pra você acender a sua churrasqueira, se for o caso da churrasqueira. E tem também frutas, verduras, legumes frios, tudo fresquinho, pra que você possa ali preparar a sua receitinha. A gente aqui hoje vai usar a 100. A 100 que é uma das carnes aí que a gente tem com preço bem em conta. E hoje ela vai dar aquela passeada. Ao invés de só fazer parte da sua semana, da sua carne do dia a dia, ela vai fazer bonito na sua mesa no fim de semana. A gente vai preparar a 100 com linguiça, meu povo. Aí você me conta aí, se quiser dar uma passadinha aí pelo nosso WhatsApp, pelo meu Instagram, vai lá e me conta. Você já comeu a 100? É uma delícia, porque aquela carne aqui na panela, nossa, puxa um sabor incrível e pega um tempero maravilhoso. Vou acender logo aqui, porque eu já vou te mostrar, inclusive, o a 100 que a gente vai usar aqui. Ó, carne limpinha, hoje mesmo na minha casa, a comidinha que eu trouxe na minha marmita pra cá pra TV, foi um franguinho. Que eu comprei lá um frango de tirinha já, já assim, limpinho, inclusive trouxe temperado. E aí cheguei em casa, só coloquei na panela e preparei. E aí já trouxe na minha marmitinha, já facilita a vida da gente. O a 100, você pode pedir assim, já limpinho, tá? Pra preparar essa receita, você nem precisa de muito. Você precisa ali de 500 gramas de a 100 e também aqui uma linguiça. Que linguiça é essa, amiga? É a linguiça calabresa, que aqui a gente chama muito de calabresa. Se quiser dessa daqui pode ser, se quiser da fininha também pode ser, tá? O que que eu vou fazer? Como a linguiça tem sal, né? E muitas vezes também já tem aqui a parte da gordura, eu vou colocar ela na panela quente. Vou começar dando uma refogada logo nela, tá? Pra poder eu retirar a gordura que já tem nela. Aí depois eu vejo se é necessário a gente acrescentar aqui mais gordura. Primeiro deixa eu lá conversar com essa panela aquecida. Minha diretora, assim que tiver, pode soltar pra gente a receitinha na tela. Pra que a gente possa colocar pro pessoal de casa tirar foto. Minha, essa receita é muito simples. Olha o que eu coloquei aqui. Coloquei a linguiça, que eu vou deixar pegar uma cor dos dois lados. Se tiver que soltar um pouco de gordura, tem umas mais gordinhas, outras menos, né? Pra poder soltar aqui na minha panela. Não coloquei nada por enquanto. E assim que começar a soltar eu vou acrescentar o que? Cebola. Pra ficar bonita, sim, a gente pode usar cebola roxa. Mas pode ser qualquer cebola que você tem em casa, tá? Opa, é lenço que cai pra cá? Ó, vamos usar cebola e vamos usar tomate, assim, sem a semente e já cortadinho. Pra ficar com aquele molho ali, que você viu, saborosérrimo, a gente vai usar um pouquinho de amido, tá? Amido misturado com água. Ai, Mica, eu também tinha preconceito com amido. Você deixando cozinhar bem, fica delicioso, tá? Não fica empapado. Dá só a consistência que você precisa pro seu molho. Não quero usar. Pode colocar lá o molhinho de tomate também, tá? Que ajuda também a pegar aquela consistência. Pessoal, tô virando já aqui a linguiça, pra ficar e pegar uma corzinha dos dois lados, pra já soltar um pouquinho de gordura. Pra usar o mínimo possível de gordura aqui. Afinal de contas, depois no cozimento ainda vai soltar mais gordura. A gente conta pra você, pra você usar ali o caldo de carne, que pode ser tablete, pode ser pacotinho, ou pode ser o mix de tempero que você tem em casa também, tá? Pra dar aquele reforço pra sua carne ficar ainda mais bem temperada. Ó, vou virando aqui. Vou virando, vou virando. Porque já tá pegando a corzinha, já tá soltando gordura. E depois que ela começar, aí eu vou colocar a cebola e depois vou colocar a carne, tá? A ordem que você decide, se quiser colocar tudo de uma vez, também não tem problema. Mas eu gosto que a linguiça dê essa... Dessa... Solte, né? Dessa choradinha aqui na panela. Eu tô com o tempo. Então, vamos fazer assim. Passar ela no fundo da panela. Lembrando que a gente tá fazendo aqui a carne do frigorífico Amazonas, tá? Carne do frigorífico Amazonas, frigorífico Amazonas, tem em vários endereços. A gente sempre divulga mais aqui o do Parque 10 e também o frigorífico lá da Ponta Negra. Mas você sabe que tem hoje, se eu não me engano, são cinco ou seis endereços. Vou já repetir pra você de casa. Ó, do jeito que tá aí, já vou soltar aqui um pouco da cebola. Olha lá, é tanta facilidade, gente. Que hoje é um ótimo dia passar por lá. Que você já compra até o queijo pro seu cuscuz de final de semana. Já compra ali também. Uma carne desfriada pra também colocar. Tá parecendo carne seca no cuscuz do fim de semana. Pra acordar e já só colocar. Só fazer uma farofinha com essa carne já pronta também. É uma delícia. Ó, vou dar uma refogadinha antes de colocar aqui a carne. Enquanto isso, você fica com os ingredientes da receita. Que vai surgir agora na sua telinha, tá? Chegando pra você aí, ingredientes da nossa receita de hoje. Acem com linguiça. No caso, é linguiça calabresa. Você vai precisar de 500 gramas de acém, uma linguiça, dois tabletes de caldo de carne, cheiro verde, uma cebola, sal a gosto, dois tomates picadinhos, azeite, se for necessário, uma colher de sopa de amido de milho e também 500 ml ali de água pra você levar essa carne pra cozinhar. Voltando pra minha panela. Agora que a cebola já deu uma murchadinha, eu vou acrescentar a carne. Ó, como já fica mais bonita e a gente já tem sabores ali pra soltar. Carne, eu sempre deixo escorrer. Se for preciso, chugou um pouquinho de papel toalha, assim. pra poder colocar na panela pra não soltar muita água. Se você tiver a carne congelada, já deixa descongelando de um dia pro outro. Deixa embaixo, na geladeira, pra no outro dia você usar e não tá naquela correria pra descongelar. Opa! Último pedacinho de carne aqui. Tem uma leiteirinha? Pra ferver essa água. Eu gosto sempre de colocar a água já fervendo na panela de pressão que você reduz o tempo de cozimento, né? Fica pronto mais rápido a carne na sua casa também. Ó, coloquei aqui. Agora eu vou deixar refogar. Subir a temperatura da panela e deixar refogar. A sem linguiça calabresa e cebola. É o que a gente tem aqui. Caso você queira alho, aquele temperinho de alho que você não abre mão, pode ter também, tá? Pode acrescentar aqui. Aqui como a gente caprichou na cebola, vai deixar só na cebola. Lembrando que no frigorífico amazônia você pode também pedir a sua carne já com tempero. Já temperada. No caminho de casa já vai marinando e aí já fica tudo fácil pra você. Obrigada, Carolzinha. Chegando aqui com a água que a gente já vai colocar pra cozinhar pra facilitar. Eu tô procurando aqui os endereços dos outros... os outros endereços do frigorífico aqui pra vocês, pra poder a gente explicar pro pessoal de casa onde ficam. Mas vocês já sabem que em todos eles você encontra a carne que a gente prepara. Os ingredientes que a gente utiliza aqui no Magazine durante a semana, tá? Inclusive, tô achando semana que vem, é o dia que a gente vai lá pro frigorífico, pra cozinhar lá. O Magazine de hoje tá cozinhando no frigorífico Amazonas na semana que vem. A gente tá fechando só o dia. O dia que a gente vai aí fazer a preparação. E se vocês quiserem mandar sugestões do que vocês gostariam que a gente preparasse lá, isso é bem legal também, viu? A gente vai aí seguindo as dicas que vocês passam. Ó, endereços do frigorífico Amazonas. Tem na Avenida Tancredo Neves, no Parque 10. Rua Canopus, no Lírio do Vale. Tem na Coronel Teixeira, na Ponta Negra. Aí tem também na Rua Carauari, no São José. E no Monte das Oliveiras, fica na Avenida Arquiteto José Henrique Rodrigues. Tá? Então, todos os endereços do frigorífico Amazonas. Lembrando que eles têm delivery. Então, você pode pedir na unidade da Ponta Negra e do Parque 10, que entreguem aí na sua casa. Facilidade pra você. Porque nas semanas, às vezes, a gente tá na correria. Só de você perder tempo no trânsito, não dá? Você pode pedir a carne aí na sua casa já e receber. E aí, tá tudo tranquilo. Você já parte pra preparação. Não tem dor de cabeça, nada disso. Ó, vou colocar aqui um tablete, tá? De caldo. Você pode usar também pacotinho, se você quiser. Vou até fazer o seguinte. Você pode fazer das duas formas. Posso colocar aqui. Posso picar ele também e misturar aqui. Mas eu vou fazer assim, ó. Vou misturar na nossa água. Misturar na água que vai pra lá. Assim fica mais fácil controlar, sabia? Porque, às vezes, o que a gente tem? A gente tem um caldo ali que você não sabe exatamente a quantidade de sal que ele tem. Você viu que eu não coloquei sal aqui na minha panela. Mas a linguiça calabresa, ela já tem sal. Então, tô dissolvendo aqui. E aí, eu vou acrescentar lá de um por um. Assim fica mais fácil da gente dosar a quantidade de sal que a gente vai colocar na carne. Deixa eu dissolver mais um pouquinho. Vou acabando aqui de mexer pra poder acrescentar a água. Você viu que eu não tô utilizando aqui nenhum tipo de corante. Por quê? Porque ainda tem o tomate. O tomate, se você gostar de pedaçudo, você pode acrescentar o tomate depois. Aqui, como eu tô sentindo falta de uma corzinha, eu posso acrescentar antes também. Porque já vai ajudar e já vai dar uma encorpada no molho que você tem, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o tomate agora. E vou acrescentar água. Esse tomate vai se misturar ao caldo que eu vou ter aqui. Dando mais sabor e dando também mais consistência. E aí depois, quando eu abrir a panela, eu vou acrescentar, no caso, a quantidade exata de amido. Que pra mim é suficiente pra que o caldo chegue na consistência que eu quero. Porque você sabe que dependendo dos meus ingredientes, esse caldo já pode até ficar mais consistente. Quando a carne estiver molinha. Ó, dissolvi aqui o caldo. Vou acrescentar com água e vou ligar, fechar a panela de pressão. Vou acionar aqui pra que a pressão funcione. Fechou, travou, tá aqui. Aí depois eu vou acrescentar, se for preciso, um pouco mais de sal. Ou caso seja necessário, o nosso amido aqui misturado na água pra que fique com aquele molho bem encorpado, tá? Você viu que não foi batata, não é necessário nada disso. Mas eu vou preparar daqui a pouquinho uma surpresinha pra vocês, tá? Não tá nos ingredientes, mas a gente combinou aqui, eu e a Chefa Carol, de te ensinar pra fazer um muffin. Um muffin, sabe de quê? Muffin de batata com o nosso bacon. E aí você vai fazer como? A gente faz agora, minha diretora, na volta ali. Posso fazer logo, então? Então vem cá, que a gente já vai preparar. Deixa eu pegar aqui uma luva e eu vou te ensinar aqui facilidade. Inclusive, esse muffin você pode fazer de duas formas, tá? Você pode fazer com a batata que você tiver na sua casa, vai dar certo. Inclusive com a batata doce. Olha que legal. E aí você vai precisar de um pacotinho de bacon. É muito legal porque você pode incrementar com o que você tiver em casa pra deixar tudo ainda mais saboroso. Ó, uma diquinha. Porque às vezes a gente quer comer um negocinho diferente. Inclusive o muffin, você pode, se você já tiver feito a carne, você pode desfiar um pouquinho da carne e colocar como parte do recheio, um pedaço de queijo. Ou mesmo assim, só com o queijo já fica bem saboroso. Deixa eu mostrar. O que a gente colocou aqui pra não encostar aqui na bancada. Olha o que a gente vai fazer. Pegou aqui essa forminha que a gente tem. Se quiser pode ser forminha de empadinha. E eu vou colocar duas fatias de bacon em cada um. Fazendo uma cruzinha, tá? E aí daqui eu vou pegar aqui um pouco da batata que eu cozinhei com um pouco de sal. Bem pouquinho. Se quiser nem precisar sal, porque aqui já vai pegar o sal do nosso bacon. E vou fazer o quê? Vou deixar assim suspenso pra vocês verem direitinho, ó. Vou pegar aqui um pouco da batata. Aqui é a batatinha doce que a gente tá usando, tá? E vou preencher, ó. Coloquei aqui. Amassei pra preencher a minha forminha. Não precisa untar, porque o bacon já vai soltar gordura. Caso eu queira rechear, o que é que eu posso fazer? Coloca um pouquinho aqui. Ou faça um furinho e coloca um pedacinho de queijo. Ou coloca uma colher de batata. Um pouco da carne desfiada, do que eu tiver em casa. Frango. Quero comer só o muffin, tá? Que já vai ser uma delícia. Aí você vai acrescentar aqui o frango, o que você tiver em casa. Ou nada também, porque também vai ficar gostoso, porque esse bacon já dá um sabor todo especial. Aí venho aqui e preencho todos, tá? Preencho todos pra poder a gente fazer o embrulhinho e levar pro forno. Posso fazer quantos eu quiser. Quantos eu me interessar. Deixa eu colocar aqui mais. Colocar nesse daqui. Acho que esse daqui até cabe mais um pouquinho. Vou fechar logo alguns, pra poder a gente ter espaço pra fazer os outros. Deixa eu descer aqui. Ó o que você vai fazer. Vou encher mais. Ó. Vou preencher. Vou apertar aqui. E vou fechar com o bacon, com as pontinhas do bacon, ó. Como eu coloquei duas fatias, eu só fecho aqui. Tá vendo? Vou fechando. E aperto. Olha só. Fechei aqui o meu bolinho. Vou colocar esse daqui pra cá. Pra ficar melhor. Apertei. E deixei no formato aqui da forminha. Qualquer coisa, se você tiver um bacon muito curto, você pode colocar um palitinho, pra que não suba aqui o pedacinho do bacon, tá? Aí vamos enchendo os outros. Esse daqui eu acho que ainda cabe mais um pouquinho. Vou encher mais. Mais um pouquinho ainda. Não tem problema ele ficar altinho, porque aqui a gente só tem a batata. Ele não vai crescer mais do que isso. Não tem fermento, não tem nada. Ó. Aqui eu passei pra cá. Deixa eu pegar o pedacinho daqui, que já foi pra lá. Ó. Coloquei pra cá, cruzei. Esse que tá mais curtinho é esse que tá mais longuinho. Eu passei pra cá, pra alcançar. E já fechei um brulhinho. Fica super bonito, gente. Na mesa. Fica incrível. Inclusive, se você quiser colocar nessa batata aqui, um pouquinho de cheiro verde, você também pode colocar, tá? Pra dar uma temperadinha nela também com o verdinho. Se não, gente, assim já tá bom demais. Fechei, fechei. Então, essa receitinha pra você que tá assistindo agora. Eu tô usando um pacote de bacon e batata cozida. Batata cozida vai depender do tamanho. Ou, de repente, você tem, você já aproveita as batatinhas que você tem em casa. Enquanto a sua carne tá cozinhando na panela de pressão, você já vem aqui e já inventa aqui essa delicinha que todo mundo vai gostar. Já surpreende todo mundo. Dá pra servir no pratinho ali junto com a carne. Aí só com a carne e uma saladinha. Você escolhe. Já é o acompanhamento. Inclusive, pra quem gosta de marmitinha, de levar a marmita pro trabalho, Isso daqui já é uma ótima alternativa. Ah, mas eu tô um fit, resmica. Aí você pode colocar o bacon, colocar batata doce, né? Escolher um bacon menos gorduroso. Porque isso daqui já vai como ter o acompanhamento do carboidrato. Ah, sobrou mais um? Vou fazer mais um aqui. Bora fazer o último. Aqui é muffin, mas não é um muffin, você sabe, né? É, no caso, no formato de muffin, no formato de um bolinho. Fica saboroso. E você faz... Eu adoro esse tipo de receita, que a gente faz uma gracinha pra família da gente, Sempre surpreendendo, com uma novidadezinha. Eu adoro. Quando minha filha era pequena, e aí estavam os amiguinhos lá em casa, Eu inventava a receita, né? Aí eles perguntavam, mas como é o nome dessa receita, tia? Mas como é o nome disso? Tá gostoso. Aí quando eu não tinha nome, sabe o que eu fazia? Eu dizia assim, ó. Eu inventava, tinha um nome que eu inventava, que eles morriam de rir, se divertiam. Eu fazia uns bolinhos assim, aí na hora de comer, mas tia, como é o nome? Eu dizia, é trocinho de chocolate. Pronto. Aí pegou. Tia, faz trocinho de chocolate? Aí o que tinha eu juntava e transformava no trocinho de chocolate. Que era alguma coisa com chocolate, o resto era o que tinha em casa. Então, essas receitinhas que a gente inventa com poucos ingredientes, Ficam sempre uma delícia, e são sempre uma novidade na mesa da gente. Vamos lá? Levar pro forno, então. E deixar assar. Como a minha batata já tá cozida, se o seu forno tiver a alternativa aqui do grill, você pode deixar ligado nessa posição. Tem muita gente que usa o forninho também em casa elétrico. Aí já vai no preparo com a grelha normal do forno e com o grill, com os dois juntos. Que aí assa num instantinho, tá? Vou deixar ali cerca de 15, 20 minutinhos, vai depender do seu forno. Minha panela já começou a barulhar por aqui. Vou esperar uns 10 minutinhos pra poder abrir. Vou te mostrar que o muffin já ficou pronto, tá? Muito rápido. Ele já tá pronto, eu te falei que era só o tempo do nosso bacon chegar nesse... Ó, ó que beleza, gente. Olha como ficou bonito. Não é legal pra você servir como acompanhamento? Olha aqui. Serve acompanhamento como uma saladinha, serve como uma entradinha também. Olha que lindo. Vou cortar um pra você entender como é que funciona. São receitas simples que a gente faz muitas vezes com o que tem ali na cozinha, tá? E que você consegue. Ó, vou cortar um aqui e vou temperar ali. Dá certo. Ó, ó que bonito que fica. E se você fizer com o recheinho, quando você cortar assim, você ainda tem um queijinho por dentro. Ó. Aí você vai comendo e esse bacon vai temperando já toda a batata que você tem aqui. Hum, me deu até água na boca. Não vou experimentar agora não. Vamos pra nossa panela? Porque aqui, ó, eu tenho uma carne, um assento com linguiça que já cozinhou. Fiquei com água na boca mesmo, né? Que já cozinhou, ó. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui acrescentar o restante que falta. Tem bastante molhinho, ó. Molhinho. Mas vê que ele não ficou aquele molho consistente. Então, primeiro aqui, eu vou colocar um tomate. Porque nessa daqui a gente não colocou tomate antes. Lembra do que eu te falei? Se você colocar o tomate antes, ele até ajuda ali a você ficar com uma consistência mais intensa. Eu vou colocar o tomate aqui. Vou deixar cozinhando. E pra mim falta ainda um pouquinho de molho. Então vou acrescentar o restante do caldinho que eu tenho aqui. Pra chegar na quantidade de água que eu quero. Fogo baixinho, baixinho. Eu vou deixar cozinhando mais um pouquinho, mas eu vou fazer o seguinte. Vou dissolver logo um pouco do amido pra dar a consistência que a gente quer na nossa panela. Tá na panela de pressão, mas não vai mais pra pressão. Porque eu já tô ali com a carne mole do jeito na textura que eu quero, tá? Vou acrescentar aqui o equivalente a uma colher de sopa de amido de milho. Tô dissolvendo e vou colocar na panela. E vou deixar cozinhar um pouco. Já tá com o ponto de sal que eu quero. E deixar, porque eu quero molhinho, né? Eu não sei pra vocês lá em casa, é uma briga por esse molhinho. Ter molho suficiente pra todo mundo. Aqui eu vou deixar cozinhar em fogo baixinho. Ó como tá. Deixa eu mostrar pra você aqui. Deixa eu pegar assim, que a gente consegue te mostrar. Olha como tá a situação aqui, ó. Tá vendo? Tem molhinho. Se você quiser mais molho, você pode aqui colocar mais líquido. Vou deixar no fogo bem baixinho, porque aí depois eu volto só pra finalizar com um cheiro verde. E aí já vou transferir pra panela e você... o prato de servir, né? E aí você já pode servir pra família com esse muffin de batata. Fica uma delícia também, tá? Plinária, né? Dona Raia, a senhora vigiou essa panela, Dona Raia? Dona Mica! Sabia que hoje é dia internacional do chefe de cozinha? Parabenizar a todos os chefes de cozinha que já passaram aqui pelo Magazine. Em especial a nossa Carolzinha, que é chefa de cozinha, que ganhou inclusive uma disputa lá. E ela ficou entre o pódio de ganhadores. Parabéns, Carol, e parabéns a todos os chefes de cozinha. Parabéns, Carol. Olha, a nossa carne do frigorífico Amazonas tá aqui. E aí eu já vou te mostrar. Eu deixei pra colocar o cheiro verde quando a gente colocasse aqui, tá? Na panela. Minha diretora segunda, então, é ponto facultativo, né? Ponto facultativo. Isso, pessoal! Tá de folga demais, não tá não, Dona Raia? Então tá aí, você pode preparar a sua carne. Já passa por lá pelo frigorífico Amazonas e já compra todas as carnes. A carne do churrasco, a carne da semana, né? Ó, segunda-feira tem ponto facultativo pra muita gente. E aí tem gente que só volta trabalhar na quarta-feira. Menina do céu! É quase férias. É quase uma férias aí. Mas as pessoas têm que aproveitar, porque daqui a pouco, de que o ano que vem, termina o feriado durante a semana, né? Tem que curtir. Gente, mandar um beijo pro pessoal do frigorífico Amazonas, tá? Acho que... Hoje não vai mais dar tempo, mas amanhã eu tô passando por lá. Pra mostrar pra vocês lá no meu Instagram tudo que tem. Pode pedir na sua casa. Hoje fica aberto até às nove da noite, tá? Amanhã também. No domingo, fecha às duas da tarde. Então tem bastante tempo de você aproveitar. Você quer um muffin? Eu quero, gente. Um muffin. Você não é que que é isso, mas eu quero. Muffin é um bolinho. Né? Muffin. Olá! Muffin de batata com bacon. E aí, vou deixar aqui pra senhora servir o arrozinho, pra você ficar à vontade. E aí eu venho pra cá. Você me conhece, né? Pode? Tá bom. Olá! Ó, e aqui eu vou servir mais da nossa carne com linguiça. Se você perdeu, vai lá no Instagram, tá? Porque tem gente que chega aqui no finalzinho, pode ir lá no Instagram. Aqui estão as nossas receitinhas todas aqui. Gente do céu! Gente! Liga lá o frigorífico também nas redes sociais, tá? Que você fica lá por dentro de tudo que rola. Sabia que final de semana eu vou lá? Aí a TV do Açúgue, lá da Ponta Negra, tá ligada na nossa TV Acrítica. Ih, tem que estar, viu, gente? Delícia! Aí eles me mostram, olha aí! Olha aí! Isso é legal, né? Ah, semana que vem a gente vai cozinhar aí no frigorífico Amazonas, tá? Vai fazer a nossa receitinha aí, que é a nossa culinária externa. Ó, eu vou colocar uma batatinha. Isso, gente. E vamos lá? Gosta também? Eu adoro. Quando eu chego aqui embaixo, eu me dar rouba essas batatas. Olha, eu quero um pedacinho desse bacon. Lixe aí também? Gente, meu Deus do céu! O meu tá esfriando, olha aqui, eu não soubejo. Tá quente? Coloca com a batatinha assim que aí esfria. Bora! É agora! Bora! Suspense lá! Muito dutoso. É muito dutoso. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Muito bom! Fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho pra chegar, assim, uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no nosso vídeo. É isso!